Aqui temos uma pergunta, por que Jesus sempre se dirige ao Pai e por que ele usa a expressão estou à direita de Deus? Eu sou o pastor César Augusto, estou respondendo perguntas e estou também pedindo a você, que se não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e deixe o seu comentário no final do vídeo. Olha, existe uma doutrina que está no coração do cristianismo, que é uma doutrina pagã, que é a doutrina da trindade. Ela faz uma separação entre Deus, ela coloca Deus em três partes, quando isto não é o que a Bíblia apresenta. A Bíblia apresenta um Deus com três manifestações distintas, mas o único Deus, não três pessoas em um só Deus, como ensina a Igreja Romana e a Igreja Evangélica, sem, todavia, dar uma definição daquilo que creem. E quando você os aperta, dizem, é um mistério. Deixa eu deixar isto aqui claro para você. Existe um Deus que é espírito infinito e invisível. Este Deus, para ser visto, precisa de uma carne humana. Ele criou Jesus e habitou em Jesus. Quando ele conclui o ministério, o terreno que vai à cruz e dá a sua vida, ele, então, volta a ser o Todo-Poderoso e ele vem a nós na forma de espírito. Então, como pai ele gera, como filho ele toma a forma humana, faz a obra de redenção e, para concluir esta obra, ele volta para guiar e dirigir o seu povo. Óbvio que Jesus vai dizer que o pai era maior. Por que o pai é maior? Porque o espírito é maior do que a carne. Óbvio que Jesus vai dizer que eu estou à direita. Olha, quando a Bíblia diz direita, não está dizendo de um lado, está dizendo da autoridade, no poder. Isto é que a palavra desta representa, na Bíblia, autoridade e poder. Não existe direita em Deus. Deus é o ser que enche os céus e a terra, disse o profeta Jeremias, no seu capítulo 23, versos 23 e 24. Ele enche os céus e a terra. Então, imagine um ser que enche os céus e a terra. Onde é o lado direito dele? Existe um outro universo para que ele possa colocar Cristo à sua direita? Não, está dizendo que Cristo se assenta sobre o poder e sobre a autoridade, que é direita, que é destra, para, então, reger e fazer acontecer todas as coisas, porque só há salvação em Jesus Cristo. Só há intercessão em Jesus Cristo e, por isso, ele está assentado sobre este poder, para todas as coisas ter domínio. Isto é o que é direita de Deus. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu comentário. e se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva e seja abençoado por Deus.